O deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Um dos parlamentares mais antigos do Congresso, ele vai comandar a Câmara até 2014. O plenário estava lotado. O favorito na disputa, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, concorreu com mais três candidatos. Rose de Freitas, também do PMDB, Júlio Delgado, do PSB e Chico Alencar, do PSOL. Alves levou a presidência da Câmara com 271 votos dos deputados. Os adversários conquistaram juntos 223 votos. No discurso, Henrique Alves, que tem 42 anos de parlamento e está no 11º mandato consecutivo, disse que a Casa vai se preocupar com os temas de relevância nacional. É isso que a gente quer para esse parlamento, vida, fazer uma pauta propositiva. Não é apenas para discutir. Esse parlamento não foi feito para ganhar tempo. Não foi feito para empurrar com a barriga. Não foi feito para enrolar. O novo presidente da Câmara assume a cadeira sob investigação do Ministério Público. Ele teria beneficiado uma empresa de um assessor com emendas parlamentares destinadas a obras no Rio Grande do Norte. Henrique Eduardo Alves teve o apoio da maioria dos companheiros de partido e do PT. Ele substitui o petista Marco Maia e será o segundo da linha de sucessão da presidência da República, atrás apenas do vice-presidente. Na despedida, o deputado Marco Maia lembrou a importância do parlamento no desenvolvimento do país. A Câmara dos Deputados está sintonizada com o projeto de construção de um país mais justo, social e economicamente desenvolvido e comprometido com as legítimas aspirações de melhoria da qualidade de vida da sua população. A Câmara também elegeu os demais integrantes da mesa diretora. O deputado André Vargas, do PT, assume a vice-presidência. Depois das votações, o presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, abriu o ano legislativo. A ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, trouxe a mensagem do Poder Executivo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, também participou da cerimônia. E o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, convocou os parlamentares para votar o orçamento da União na tarde de hoje. O texto não foi votado no ano passado por causa de um impasse em torno de 3 mil vetos presidenciais.